Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Let's Play Hoje eu trago pra vocês esse novo jogo de MMORPG pra Android O game se chama Light Jersey Ele é um jogo bem legal, graficamente eu achei bem bonito Os gráficos, velho, olha isso Tá bem bacana mesmo, pessoal Tem aqui três classes, mas eu já loguei duas vezes Eu vou estar jogando aqui de cavaleiro, galera Mas eu vou mostrar pra vocês aqui as três classes do jogo Temos aqui a Knight Temos aqui a Dark Shadow, que é essa aqui A personagem feminina E temos essa aqui que é a Warhammer, a Guerrero Eu, galera, vou estar jogando com a conta aqui Com essa conta aqui, que é a Knight mesmo A gente coloca o nosso nome aqui, bem show, velho E é basicamente isso O preço total do jogo é de duzentos e... Noventa e um megas, tá? Duzentos e noventa e um megas, velho Ok, vamos create character Vamos estar criando aí o personagem, então De vez em quando aparece essa notificaçãozinha aqui, velho É só clicar nela E apertar na última opção, ó Que é um olho, né? Aí vocês clicam nisso Depois nessa parte amarela aqui Pronto Aí já sai, beleza? É... Segunda vez que eu tô gravando Porque o meu outro gravador tinha gravado embaçado Mas esse gravador tá gravando de boa, filho Deixa eu ver aqui só os gráficos Tudo no máximo, ok? Som Vou aumentar o som aqui Beleza, velho O jogo tá em inglês, né, velho? O jogo tem autosquests, tá, galera? Ó Olha isso, moleque Bem bonito o game, hein, galera? Achei da hora demais Tá embaçado, velho Eu não sei porque que tá embaçado Deve ser meu gravador Porque eu entrei rapidinho Ah, beleza Saiu o embaço Eu acho que é meu gravador mesmo aqui Ó Tem aqui o modo manual Aliás, tem o modo automático, tá? E também o modo manual, galera, ó Ok? Vamos clicar aqui, ó Continue Quest Aí ele vai pra o lugar necessário No caso são as auto-quests, né, mano? Tá coletando aí alguns itens E ó aqui, pessoal Gay Logan A gente pode dar um zoom Bem extrema até o zoom Achei bem legal, ó A gente pode jogar aí, né Do jeito que a gente curte, velho Então vamos aqui Vamos usar auto-quest Pra saber onde é Onde é pra gente ir, tá? Enfim, achei bem bonito o game Achei o jogo bem legal É... Ok O jogo tem modo manual e automático, tá, ó A gente clica no automático aqui Pra ele fazer basicamente tudo Eu acho que não tem graça, né? Deixa eu desativar aqui o automático E beleza Já derrotamos um aí Ah... The Monsters on the Aspen The Winter Hill Due to the Dark Magic of the Dark Dragon Girl Tá, vamos continuar a quest então, pessoal Beleza Bom, galera Eu vou optar por todo o fim de semana, tá? Sábado e domingo Trazer RPG aqui pro canal O que vocês acham? Eu já tô fazendo isso aí É... Aliás, eu já tô pensando nisso há certo tempo, tá? De trazer jogos de RPG MMORPG Fim de semana, ok? É... Hoje ainda tem vídeo Então se liga aí no canal Tá? Então, mano Deixa o like aí, pessoal Porque esse game aqui merece demais Eu vou deixar o link na descrição, tá? Ah... O link tá na Google Play, mano Vocês baixam aí E tem alguns dados adicionais aqui Mas vai ser baixado bem rápido mesmo, tá? Bem, bem rápido mesmo, ok? É... O jogo tem montaria, velho Tá? Tem dragão Tem animais pra você coletar, mano Bem bacana mesmo, tá? Ok Galera, desculpa aí Se o áudio não tiver lá essas coisas Que é porque O fone que eu comprei, velho Ele ficou com áudio bem... Bem ruim Eu tô gravando sem... É... Sem fone nenhum mesmo Tô gravando direto do celular, tá? E é pra vocês não ficar nesse vídeo Em breve eu estarei resolvendo isso aí Enfim, velho Ó, tem uns inimigos aqui Beleza Tá automático Beleza Ó, ganhou uma habilidade nova aqui, pessoal Olha só que foda, velho Muito massa O jogo é... Olha isso, mano A gente pode até nadar, pessoal Muito incrível Os gráficos também são bem bonitos É um joguinho leve, tá? Ó Olha esse... Esse combo que eu solto agora, ó Bem massa, né, velho Muito, muito massa Gostei desse personagem aqui Até que ele é bacana, hein, pessoal Beleza Vamos continuar a quest aqui, então Ok Fiby Fiby Bom, a gente pode dar um zoomzão Bom, o autoquest facilita tudo, né? Então, enfim Já apareceu um inimigo aqui Vamos lá Beleza Beleza Eu tô ativando as autoquests, tá, pessoal É... Beleza Tá bom Vou deixar de usar o autoquest agora Como é que eu pulo, velho? Deixa eu usar a quest aqui pra ele pular Beleza Vamos desativar aqui, então, ó Tem alguma coisa aqui, hein? Joguinho bacana, hein, galera? Gostei bastante RPG Bem legal, velho Eu não sei porque que fica embaçado Deve ser minha internet Daqui a pouco ajeita, tá? Ó Beleza Só que quando eu usei meu outro gravador Ele ficou assim mesmo, tá? Já tão aqui com o cavalo Mano, muito forte isso aqui, pessoal Ó, velho Freio Eu queria... Eu quero saber como é que... Ah... Como é que eu uso animais Eu chamo os animais, né, velho? NPC Soldados Tá, ó Tem aqui o mapa do game Bem legal mesmo, ó A gente pode selecionar, né, pro personagem Pra algum canto aqui No mapa E bom, mano Eu vou deixar o vídeo por aqui, tá? Ah... Ó, mano Ganhei um cavalo Nossa, velho Que massa, pessoal Ganhei um Pegasus aqui, mano Olha só que legal, velho Tava esperando muito isso Eu gosto demais disso aqui em RPG, pessoal Tal que o It Medusa, né? Fale com a Medusa Cara, é muito massa Muito massa Eu gosto bastante quando eu... Eu fico... Ah, eu vou até pro mesmo lugar, velho Quando eu pego algum animal, né? Dragão, cavalo Pra usar em RPG A gente... É bem... É muito massa aqui, pessoal E... Beleza Esse aí é o jogo Tá? Joguinho bem... É gostoso de se jogar, tá? Ótimo RPG, pessoal E, mano Eu tava dando lisinho aqui No meu celular No Rai Mas é aquela coisa, né? Se você lá é bem simples, mano Vocês podem, tá? Abaixando os gráficos Até o extremo, né, mano? Conforme rode aí, tá? E é isso aí, tá, pessoal? Ah, eu vou deixar o vídeo por aqui E... É isso aí Deixe seu feedback Fico por aqui Deixe seu feedback Até a próxima Valeu E fui Tchau 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 Tchau